Música O município de Rolim de Moura já foi uma cidade de grandes produtores de arroz, mas devido ao alto custo da produção, os agricultores deixaram de plantar, enquanto quem ainda insiste na lavoura de arroz é apenas para o consumo. Desde criança eu sempre vi meu pai trabalhando com arroz, mexendo com o produtor, trabalhando nessa área. Quando eu tinha mais ou menos em 94, 93, eu tinha uns 13 anos de idade, eu via meu pai pagar uma diária de um trabalhador, um diarista ia lá, ia trabalhar na nossa empresa, meu pai pagava ele, interessante que no final do dia ele chegava no caixa da nossa própria empresa e não dava para comprar dois pacotes de arroz em uma diária de um trabalhador. Então eu imagino que lá atrás o arroz era muito caro, hoje eu não vejo o arroz como um produto muito caro, porque hoje um trabalhador ele ganha, um diarista ele ganha de 50 a 70 reais e ele pode muito bem comprar mais de três pacotes de arroz. Em Rolim de Moura existem algumas máquinas de cereais, mas nenhuma delas no momento trabalham com arroz, devido ao grande custo da produção. De acordo com o empresário Gilvan Xavier, esse reajuste no valor do arroz já era para ter acontecido, pois o cereal demorou muito para ser valorizado, causando prejuízos para o produtor. Houve aí uma falta de entendimento do governo, onde o produtor ele desmotivou a plantar, ainda mais aqui na nossa região, o arroz. Hoje 80% do arroz consumido em Rondônia, 70%, ele vem do Rio Grande do Sul, é muito longe. Então por que não houve uma política até do próprio governo de incentivar esse plantio de arroz aqui em Rondônia? Então eu vejo que houve uma falta de apoio. Também dá para notar que o arroz sempre foi muito barato. Você ir no mercado e comprar um pacote de arroz de três anos atrás por 10 reais, quem não comprava arroz por 10 reais um pacote de arroz, 9,90, 11,90, quanto tempo faz que você paga num pacote de arroz aí 12 reais abaixo? Há 10 anos atrás um litro de diesel era R$ 1,30, hoje um litro de diesel está praticamente R$ 4, quanto que custa para produzir? Vamos falar de energia, eu sou industrial, eu trabalhei durante 10 anos com arroz, eu parei, eu estou fora do mercado de arroz há mais ou menos 3 anos, eu parei em 2017, porque eu não aguentei mais, a indústria não se mantinha mais. E se você perguntar para qualquer empacotador, qualquer distribuidor de arroz, ele está no vermelho há mais de 10 anos. Agora o que tem que fazer? É o trabalhador poder ganhar um pouco mais. Eu acho que a economia ela tem que, ela é uma engrenagem, então ela tem que rodar. Uma classe não pode ser beneficiada em detrimento da outra.